Educa Anefac Bem-vindo a mais um episódio do Educa Anefac. Me chamo Roberto Rodrigues, sou diretor de agronegócios da Regional Minas Gerais e tenho muito orgulho de atuar no agronegócio, bastante, tanto que hoje faço parte, inclusive, também em estudos acadêmicos, todos eles voltados para o agronegócio e, por conta disso, inclusive, eu tenho uma imensa honra de poder fazer um bate-papo, nós, na Anefac, com o professor Cláudio Pinheiro Machado Filho. Ele é professor da FIA, onde, inclusive, eu também fiz o meu mestrado. Então, muita honra para nós aqui. E vamos falar sobre agronegócio e educação. Muito obrigado, Roberto. Para mim é um prazer, uma honra aqui estar falando com os amigos da Anefac. De um tema que eu vejo com muita alegria que a Anefac está direcionando esforços para tratar do tema do agro, vendo exatamente a importância do agro, a perspectiva do agro para a economia brasileira, o agro brasileiro, um caso de tremendo sucesso. Chegamos até aqui como um dos grandes protagonistas globais no agronegócio e com enormes perspectivas de futuro. Aí, não só falando do universo, do mundo das commodities, das grandes cadeias globais de valor do agronegócio, mas também todo o potencial de exploração que nós temos aqui no Brasil, dada a nossa biodiversidade, dadas as condições que nós temos. Ou seja, um agronegócio com potencial, inclusive, tremendo, para pequenos, grandes, médios produtores, em diferentes cadeias de valor, um enorme potencial. E muito inserido dentro daquilo que é hoje a visão de futuro de um agronegócio em conformidade com as demandas do mercado. Hoje temos aí toda a pauta do ESG, do Environmental Social Governance, que é, na verdade, um direcionador. Não é um tema novo, na verdade, mas que ganhou uma proeminência muito grande nos últimos anos. E, certamente, é para onde o futuro aponta. E o nosso agronegócio tem todas as condições de atuar em conformidade com essas demandas, seja do aspecto ambiental, do aspecto social, do ambiente da governança. E falando da governança, não só das organizações, mas ampliando essa visão de governança para as cadeias de valor, para os sistemas agroindustriais. Então, nós temos a faca e o queijo na mão para continuarmos a ser os protagonistas do agronegócio do futuro. Mas não podemos dormir em berço esplêndido. Temos que estarmos focados com a experiência do passado, das conquistas que nos trouxeram até aqui, mas não dormirmos em berço esplêndido e encararmos os desafios do futuro do agronegócio. Verdade, professor Cláudio. Muito obrigado por esses comentários. Concordo com tudo que o senhor disse, é verdade. E o senhor comentou nessa questão do agro, nessa vanguarda, a questão do ISD, enfim, que são aspectos bastante comentados e falados e praticados também dentro do agronegócio atualmente, e por quem realmente está relacionado a ele. E eu gostaria de fazer aqui uma pergunta inicial. De certo modo, o senhor acabou falando um pouquinho dela, mas acho que para a gente dar uma especificidade nesse tema, na sua opinião, o que esperar do futuro do agronegócio no Brasil, professor Cláudio? Olha, então, Roberto, reforçando esses comentários que eu fiz, a gente tem um futuro muito promissor. O Brasil tem todas as condições de ser, talvez, o grande protagonista do agronegócio no mundo, e com uma condição muito peculiar, que o nosso agronegócio é aderente, é sinérgico às demandas existentes hoje dentro da sociedade global, em termos da adequação, da conformidade a práticas ambientais e sociais, dentro de uma nova perspectiva. Agora, para isso, nós temos que ter esse olhar para frente da busca da constante inovação, da constante conformidade com as exigências, seja do aspecto legal, seja as demandas do consumidor final. Enfim, nós temos um código florestal de ponta, um ambiente institucional legal que é parâmetro para o mundo todo, e, portanto, nós temos todas as condições de avançar nessa agenda do ESG, com uma comunicação adequada com o mercado, e também, não esquecendo, Roberto, de punir, quer dizer, da punição do lado, do aspecto da conformidade com aqueles que são os detratores do agronegócio dentro do próprio sistema, ou seja, o desmatamento ilegal, quer dizer, o compliance, o enforcement, o papel do Estado e do próprio setor, impunir aquele percentual mínimo que acaba, muitas vezes, manchando boa parte do nosso agronegócio, a imagem do nosso agronegócio, que, na sua imensa maioria, está em conformidade com essas exigências crescentes da sociedade. Concordo, concordo com tudo que o senhor comentou, professor Cláudio, é verdade. Inclusive, o senhor comentando aí, me ocorre o seguinte, eu acho que tudo isso que a gente está conversando, essas necessárias adequações, essa questão de realmente ter um olhar mais atento, eu acho que tudo isso esbarra numa questão relacionada à questão educacional. Eu acho que é impossível você tornar ou permanecer um setor tão importante como é o agronegócio para o país e para o mundo, questão alimentar, inclusive, é quase que impossível você manter tudo isso nessa coadjuvância que ele representa, sem se olhar, sem o envolvimento com as questões educacionais, né, professor? Então, eu gostaria de perguntar o seguinte, na sua visão, quais os impactos sobre a área educacional diante de novas tecnologias que estão acontecendo hoje no agronegócio e, claro, como que a educação pode contribuir ou poderá contribuir através desse novo olhar para o agro? Nós passamos, na verdade, nós estamos no olho de um furacão de uma série de mudanças disruptivas, nós estamos no meio de uma revolução digital, da transformação digital, que está impactando e vai impactar também cada vez mais o agronegócio, inclusive, possivelmente, com mudanças de alguns modelos de negócios aí na esteira da revolução da inteligência artificial, blockchain, a internet das coisas, tudo isso traz uma série de desafios, tanto para a área educacional, no sentido do ensino, da pesquisa e da extensão, da formação de profissionais aptos a atuarem nesse mundo VUCA, como a gente chama, o mundo da volatilidade, da incerteza, da complexidade e da ambiguidade. E nós temos, dentro desse desafio da educação no agronegócio, eu vejo a importância da formação de lideranças do agronegócio preparados para atuarem dentro desse ambiente, quer dizer, tanto do ponto de vista da parte tecnológica, produtiva, desses aspectos, mas também nos aspectos de gestão, os desafios de gestão para os profissionais do agronegócio do futuro. E aí, quando eu falo da gestão, gestão nas diferentes dimensões do agronegócio, a gestão da organização, da empresa, mas a gestão também do ponto de vista associativo das lideranças setoriais do agronegócio, a formação de líderes deles também para atuarem dentro da dimensão política do agronegócio, enfim, nós temos um desafio educacional da formação dos líderes do futuro do agronegócio. Se o nosso agronegócio é um agronegócio de ponta no mundo, os profissionais do agronegócio do futuro, as lideranças do agronegócio do futuro, também deverão estar preparados para atuarem nesse mundo muito mais desafiador nos quais nós estamos inseridos. Os louros do passado que nos trouxeram até aqui não nos podem fazer dormir em berço esplêndido, temos que atuar em consonância com os desafios do futuro. E a educação tem um papel fundamental nesse processo, Roberto. Bacana, muito bom, fiquei muito feliz em ouvir essas considerações. Recentemente, eu participei de uma palestra com o professor, com o ex-ministro Alisson Paulinelli, candidato a prêmio Nobel e tomara que conquiste, e ele comentou exatamente nessas suas palavras sobre a questão da formação de lideranças no agronegócio. Eu acho que em se tratando de formação de líderes capazes, eu tive a honra de ter sido aluno do mestrado da FIA, sei que realmente eles têm uma preocupação muito grande com essa questão de aspectos relacionados a comportamentos, a gestão, liderança e tudo mais, e aí eu endereço essa terceira pergunta para o senhor, professor, relacionado ao que o senhor como membro da FIA, coordenador também, ali na FEA, na USP, mas especificamente na FIA, como que a FIA tem se preparado, como que ela se prepara para acompanhar e oferecer, acompanhar o mercado e oferecer o melhor para o mercado também, sobretudo nessa questão do agronegócio e envolvendo as questões de liderança conforme o senhor bem disse. Ótimo, Roberto, olha, você bem conhece a FIA inserida dentro desse ecossistema por ter sido formada por professores do Departamento de Administração da FEA, USP, então toda uma relação da pesquisa acadêmica de excelência com a extensão por meio de cursos aplicados, de cursos de formação de executivos de alto nível. E a FIA está inserida dentro desse processo de transformação digital, acelerados exponencialmente pela pandemia. Hoje a FIA está inserida no desafio da multiplicidade de cursos, das revisões temáticas e formatos de ofertas de programas que sejam, que tenham, não abrindo mão do conteúdo, da qualidade do conteúdo, mas a experiência de novos formatos, integrando o presencial, formatos híbridos e formatos 100% digitais, e permitindo, por meio desses formatos, atingir um público, uma democratização do acesso à educação, à informação, que a tecnologia digital nos permite. e a FIA está hoje inserida nesse desafio, Roberto, de não abrir mão da qualidade, mas abrir as perspectivas de levar o conhecimento de uma forma ampliada. Esse é o nosso grande desafio atual. Interessante. Não deixe de ser, de proporcionar uma inserção, né? Exato. Tem muita gente no agro, eu que rodo bastante o país também a trabalho dentro do agronegócio, na área de consultoria, vejo que há diversos gestores, professor, que estão aí em revendas, em indústrias, esparramados, em propriedades rurais que tem, que são bastante tecnificadas, enfim, que eles gostariam, muitas das vezes, de estudar em São Paulo, na FIA, ou em qualquer outro organismo, Mas tem a dificuldade, às vezes, tinha, né? A dificuldade, às vezes, da locomoção, é a questão, e realmente esse aspecto que o senhor comentou e que a FIA bem endereça, favorece bastante e democratiza realmente o acesso, né? De profissionais a esse mercado visando a formação de liderança e tudo mais. E aí, nessa mesma linha, gostaria que o senhor contasse um pouquinho para nós, falasse um pouquinho sobre a questão do Pensa, né? Que a gente sabe da importância dele aí dentro da USP relacionada a ensino, mas se o senhor pudesse nos brindar aí, falando um pouquinho mais a respeito. Ok. O Pensa, ele foi, é um programa de pesquisa e extensão criado há 31 anos, exatamente, por uma iniciativa visionária do professor Décio Silberstein, em parceria com a professora Elisabeth Farina, ambos professores da FEA na USP. E lá atrás, 31 anos atrás, pouco se falava o termo agribusiness ou agronegócio, tanto na academia como no ambiente de mercado. E o Pensa teve um pioneirismo em trazer essa abordagem sistêmica, holística, para o agronegócio, enfim, esse olhar integrado do antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira, até o consumidor final, que hoje é algo, é uma abordagem absolutamente padrão que nós temos, mas o Pensa teve esse mérito de trazer essa visão e formar profissionais tanto dentro da academia, que passaram pelos programas de mestrado, doutorado, no ambiente da FEA e se formaram, estão hoje em diferentes instituições de ensino e pesquisa no Brasil, como também de forma aplicada por intermédio dos programas da FIA, da formação de executivos, de profissionais, de lideranças do agronegócio, que também hoje temos o orgulho de ter colegas e profissionais espalhados em diferentes áreas do agronegócio no Brasil. Muito bom, muito bacana. Eu já citei o professor Dess em várias pesquisas que eu já realizei, inclusive na minha tese de doutorado agora, tem várias citações dele, a professora Farina também, Elizabeth, enfim, muito bom você nos ter dado essa visão panorâmica a respeito desde a fundação do Nucro Pensa, porque são pessoas que realmente contribuem e esse organismo também contribui bastante com aqueles que se interessam por estudos voltados, sobretudo, no agribusiness. Muito legal. E uma última pergunta aqui, professor, sobre a FIA, quais os cursos existentes na grade da FIA podem contribuir na formação e atualização de pessoas, de profissionais do setor agro? Então, Roberto, dentro da FIA, na dimensão do agronegócio, todos os programas têm a curadoria do Pensa, em termos da sua concepção, em termos da sua gestão. nós temos hoje um leque de programas que podem ser customizados em company para diferentes organizações, diferentes temas ligados ao agronegócio e temos hoje um programa que é o nosso carro-chefe na área educacional, que é o nosso MBA em gestão de agronegócios, que é um programa que foi criado em parceria com uma EdTech para nos permitir a plataforma uma solução tecnológica da melhor qualidade, que é o braço educacional do Grupo UOL e criamos um MBA 100% online no qual nós procuramos criar todo um ambiente de conteúdo com esse olhar voltado para o profissional do agro do futuro, com temas de ponta do que nós vemos como temas de importância para o agronegócio do futuro, o olhar das cadeias globais de valor, da tecnologia, transformação digital, sustentabilidade, ESG, o universo da governança, gestão e estratégia de excelência, enfim, não abrindo mão da excelência do conteúdo temático, nós procuramos oferecer esse curso de uma forma flexível, porque, como você mencionou, o profissional hoje, hoje nós vivemos nesse ambiente da escassez do tempo, da multiplicidade de tarefas, então os profissionais, os alunos, eles demandam flexibilidade para em qualquer momento, em qualquer lugar, poderem ter acesso pelo seu computador, pelo seu smartphone, naquele conteúdo dos programas oferecidos, e também muito atentos para o networking, afinal de contas, hoje a educação, o conteúdo, a aprendizagem, não se dá só na direção do professor para os alunos, o networking, a riqueza que os profissionais que fazem parte de um programa de MBA tem e podem compartilhar, é algo absolutamente essencial dentro da parte de formação desses profissionais, então nós procuramos criar esse ambiente de integração dos profissionais que fazem parte do nosso programa de MBA. Enfim, esse é o nosso desafio, hoje o Pensa está à frente dessa curadoria do MBA, e o nosso desafio, o nosso ensejo, é criar um programa de MBA de excelência, que seja referência no Brasil, contribuindo para essa formação dos profissionais, das lideranças do nosso agronegócio do futuro. Legal, eu sou suspeito para dizer que realmente a FIA abre portas, eu senti isso, bastou fazer esse mestrado, e a gente percebe que a questão da sua inserção no mercado, já tinha, mas a capilaridade, tudo isso se eleva, a régua sobe, como dizia a professora Flávia, que também fazia parte da USP e da FIA. Mas, enfim, professor Cláudio, a gente está aí caminhando para finalizar, uma conversa bacana, ficamos bastante honrados aí, a Nefac só tem a agradecer à FIA, ao senhor pela disponibilidade e a honra de poder falar para nós, para todas as pessoas que terão essa oportunidade de nos ouvir, então gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais sobre essa nossa conversa. Bom, Roberto, eu que tenho a agradecer aqui a honra de compartilhar aqui esse debate com os colegas da Nefac e com o público que eu tenho a clareza que é um público muito qualificado que acompanha essas iniciativas da Nefac, então, para nós do ambiente da FIA, do Pensa, da FIA, da USP, essas possibilidades de parcerias e troca de conhecimentos e de oportunidade de expressar as nossas ideias e visões é algo muito salutar. Estou sempre à disposição de vocês, da Nefac, para contribuir no que for da minha competência. Ótimo, muito obrigado e pessoal, obrigado a todos que estão nos acompanhando e participando desse momento, esse foi mais um momento a Nefac e esse conteúdo é apresentado todas as terças e quintas. Siga conectado conosco. Um abraço a todos e até uma próxima. Educa a Nefac. Obrigado.